Música A Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão abre nesta segunda o curso para quem quer aprender a criar histórias e personagens para TV, cinema e filme. Trata-se do curso Primeiros Contatos com Roteiro de Ficção para Cinema e TV. E para sabermos informações sobre este curso que já está dando no que falar, estamos recebendo aqui na Alep TV, primeira edição de hoje, o ministrante que é Ítalo Souza. E aí, obviamente, que a gente vai ampliar os conhecimentos sobre esse assunto, né, Ítalo? Bem-vindo. Muito obrigada. Bom, normalmente, as pessoas que estão por trás das câmeras, quando estão diante das câmeras, ficam um pouco tímidas, né? Você me confessava isso até bem pouco tempo atrás. Mas roteiro é realmente a tua praia. O que há de diferente entre roteiro de cinema, TV? Tem muita divergência ou não? Tem. O que aproxima todos eles é que é um trabalho que vai ser filmado. Apesar de ser um trabalho muito próximo da literatura, porque é da escrita, mas ele não é feito para ser lido. Ele é feito para ser produzido. E a gente pode colocar como um filme, pode ser um conto, uma novela ou uma série, é como se fosse um romance. É maior, é mais extenso. Apesar de que as séries, hoje em dia, são produzidas como se fossem verdadeiros filmes de 10 horas, apesar de que você assiste em pedaços, mas ele já tem uma unidade que se aproxima do cinema e as novelas ainda não. Elas têm uma outra forma de pensar. Agora, em relação às séries, por exemplo, a gente percebe que tem essa continuidade, até por ser série, mas é que dá essa característica da continuidade mesmo e você se percebe dentro daquela história. Essa é a proposta? Não era. Quando elas surgiram, não era essa a ideia. E acabou? E acabou mudando por conta dessa aproximação com o cinema, de verdade. Nos últimos 10 anos, vários profissionais do cinema foram para a TV, para a produção das séries e foi isso que deu essa nova cara das séries e esse novo boom das séries que a gente vê hoje em dia. Quando uma pessoa procura um curso de roteiro, como é o seu curso, os primeiros contatos, qual é a maior curiosidade? Muitas vezes elas querem saber de onde vem aquilo que elas estão vendo na tela. É engraçado até... Como se fosse um passe de mágica. Sim. É assim que o material produzido, gravado, exibido, se apresenta para o telespectador e, na verdade, elas querem saber todo esse processo. É, exatamente. Só que elas não sabem que, na verdade, tudo começa na sala do roteirista. Ele sozinho, na frente de um computador, ele é quem vai criar tudo aquilo que vai ser visto, como vai ser dito, como vai ser filmado. A magia que ela vê na tela só acontece porque um dia um roteirista sentou na frente do computador e criou aquilo. Tanto é que, quando aconteceu a greve dos roteiristas nos Estados Unidos, parou completamente. A TV parou inteiramente. Até mesmo os talk shows não aconteciam porque não tinha o roteirista para dizer o que ter na tela. Com esse boom dos canais de TV fechados, Netflix e por aí vai, você acha que o público brasileiro está se aproximando mais do público americano e até mesmo o que está sendo produzido pelos brasileiros, pelos diretores brasileiros, também está chegando bem longe? Está, está chegando bem longe. Em termos de qualidade, inclusive? Em termos de qualidade, inclusive, é. O mais interessante, na verdade, é que a revolução tecnológica, o fato de qualquer pessoa poder filmar por um celular e poder ter uma plataforma para ser vista, como por exemplo o YouTube, faz com que as pessoas possam produzir e aí até chegar, hoje em dia, o Netflix é uma opção que é tido como uma opção top. No entanto, ela começou como uma opção alternativa, porque ainda se acreditava que as pessoas paravam na frente da tela grande, da TV para ver em casa. E a lei do audiovisual também ajudou muito, que foi a obrigatoriedade de ter uma produção brasileira dentro dos canais de TV paga, se eu não me engano, de 30%. E isso ajuda, através desse tipo de incentivo, que vai despertando o interesse, as pessoas vão vendo a possibilidade delas produzirem e também até de aprenderem, porque a gente assiste, aprende com as produções americanas, mas você também está aprendendo fazendo. Olha, uma curiosidade que eu tenho, assim, você, sobre o trabalho, sobre o curso, necessariamente, você esteve ministrando já o primeiro curso aqui, em Terezina? Já, já, foi, aconteceu no Sobrado. E desde então, para o segundo curso, a procura foi bem maior? Foi, foi, gerou um burburinho bem maior e não só isso, gerou inclusive trabalhos práticos. Ai, que bom. Agora, enquanto eu vou estar ministrando o curso, eu vou estar trabalhando também no roteiro de um documentário, junto com a diretora Tássia Araújo. E também, por causa do curso que eu dei da outra vez, eu fiz um trabalho com a Chandeli Kidman. Nós trabalhamos juntos para criar uma história em quadrinhos que a gente quer produzir para ser distribuído para as crianças, com que elas se apresentam. Então, a gente está naquela fase, assim, eu já escrevi a história, o desenhista já desenhou, e agora a gente vai ver como vai imprimir, quanto vai custar, quem pode nos ajudar. Que bom. Então, está gerando frutos extremamente positivos, né? Então, vamos fazer o seguinte. Você é de Brasília, você está em Brasília, você é piauiense, mas está morando em Brasília. Isso. Vamos convidar o público para participar. Ainda tem vaga? Tem, ainda tem vaga. Pouquinha. Pouquinha, mas tem. Hoje, a partir das duas horas da tarde, o curso vai durar de segunda a sexta, de duas às seis, e ainda dá tempo de você se inscrever. Está certo, obrigada. Está bom? Sucesso no curso, volte em outra oportunidade também aqui na TV Assembleia. Sempre. Muito obrigada.